Provérbios, capítulo 23 Sexto Quando você for jantar com alguém importante, não esqueça quem ele é Se você é guloso, controle-se Não tenha pressa de comer a boa comida que lhe serve Pois ele pode estar querendo enganar você Sétimo Não se mate de trabalhar tentando ficar rico Nem pense demais nisso Pois o seu dinheiro pode sumir de repente Como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia Oitavo Não coma na casa de um homem miserável Nem tenha pressa de comer a boa comida que lhe serve Coma um pouco mais, diz ele Mas não está sendo sincero O jeito dele fará com que você fique enjoado Você vomitará o pouco que comeu E todos os seus elogios ficarão desperdiçados Nono Não perca tempo falando com um tolo Porque ele desprezará a sua conversa inteligente Décimo Não mude de lugar uma divisa antiga Nem tome posse de terras que pertencem a órfãos Deus é o poderoso defensor dos órfãos E defenderá a causa deles contra você Décimo Primeiro Preste atenção no que lhe ensinam E aprenda o mais que puder Décimo Segundo Não deixe de corrigir a criança Umas palmadas não a matarão Para dizer a verdade Poderão até livrá-la da morte Décimo Terceiro Meu filho Se você se tornar sábio Eu ficarei muito feliz Eu me sentirei orgulhoso Quando ouvir você falar com sabedoria Décimo Quarto Não tenha inveja dos pecadores Procure respeitar e obedecer a Deus Todos os dias da sua vida Assim o seu futuro será brilhante E você não perderá a esperança Décimo Quinto Escute meu filho Seja sábio E pense seriamente na sua maneira de viver Não ande com gente que bebe demais Nem com quem come demais Porque tantos beberões como os comilões Vivem com sono E acabam na pobreza Vestindo trapos Décimo Sexto Escute o seu pai Pois você lhe deve a vida E não despreze a sua mãe Quando ela envelhecer Compre a verdade A sabedoria A instrução E o bom senso Mas não venda nenhum deles O pai que tem um filho correto e sábio Ficará muito feliz E se orgulhará dele Faça que o seu pai se alegre por causa de você Dê a sua mãe esse prazer Décimo Sétimo Meu filho Preste bem atenção no que eu digo E siga o exemplo da minha vida As prostitutas e as mulheres imorais São uma armadilha perigosa E sem saída Como um ladrão Elas esperam pelas suas vítimas E tornam muitos homens infiéis Décimo Oitavo Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos E ferimentos que poderiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais E anda procurando bebidas misturadas Não fique olhando para o vinho Que brilha no copo Com a sua cor vermelha E desce suavemente Pois no fim Ele morde como uma cobra venenosa Você verá coisas esquisitas E falará tolices Você se sentirá como se estivesse No meio do mar Enjoado Balançando no alto do mastro de um navio Então você dirá Alguém deve ter batido em mim Acho que ele veio uma surra Mas não me lembro Por que eu não consigo levantar? Preciso de mais um gole Alguém deve ter batido no alto do mastro de um navio Alguém deve ter batido no alto do mastro de um navio Alguém deve ter batido no alto do mastro de um navio